Estou aqui com o Bruno e ele fez essa arte aqui pra gente você mesmo que mexeu né Bruno é a primeira vez que acontece isso não várias vezes você já fez correção na podóloga alguma vez então sempre deu conta de fazer e corrigir sozinho e dessa vez ficou pior ou ele está demorando muito para cicatrizar a roupa ficou pior é é agora tá é que diminuiu né um pouco é um problema mais na e faz pouco tempo que você me descobriu Bruno faz então você já imaginava que um dia você ia ter que vir aqui né você tá aqui de suracaba mesmo legal vamos começar tá eu vou fazendo e reaplicando o anestésico mas pode ser que você sinta um pouco de incômodo porque tá bem inflamado você chegou a tirar bastante pedaço de unha aqui né é eu acho que tem um monte de pele eu acho tá que eu acho que Qualquer coisa você me fala Mas quando você sentir a dor, segura um pouquinho Que é questão de um segundo Que ela já passa, tá? Eu preciso cortar a primeira unha Pra depois descolar e puxar Tá? Mais um pouquinho Tudo bem? Lá no fundo Segura Tá? 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 Tem problema com sangue? Não Tem gente que nem sente nada Tem gente que nem sente nada Mas quando vê o sangue passa mal Agora eu vou descolar Agora eu vou descolar Eu acho que você vai sentir um pouquinho mais, tá? Segura que é bem rapidinho Segura 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 Foi, 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 foi Toma adrenalina. Nossa, eu tô sentindo a pele. Nossa, não dá. Essa é a pior parte. Já foi. Agora eu vou tirar. A parte mais satisfatória que vocês acham. Dá uma descansadinha. Tá enorme. Caramba. Tudo bem? Tudo, papai. Nossa, mas é um pedaço de um, não é caro? É. Digno de vídeo. Melhores do ano. Vamos lá. Segura. Tá saindo. Saiu. Nossa. A gente estampou a sangueira aqui, ó. Nossa. Vamos esperar um pouquinho. É, dessa vez, ele não ia melhorar mesmo, sozinho. Nossa, que tamanho da unha. É. Tchau. Pronto agora dá para mostrar o seu neném, a gente já vê também como que ele estava lá se não ficou nenhum pedacinho. Estava bem picada essa ponta dela. Tem uma carne esponjosa aqui que provavelmente estava sendo causada por essas pontinhas aqui. Nossa, então nem está pesado. Essa pontinha aqui no meio que estava dentro dessa carne. Acredito que saiu inteira. Essa tem um alívio. Fica uma dor ainda da carne esponjosa, mas vou apertar para ver se você sente alguma ponta. Não. Só dor de carne. É. Então daí na quarta-feira a gente mostra como está no retorno. Mas vai. Ah, não é tranquilo. Me fala da dor, Bruno. Ah, só um dia só que ficava assim, pulsando, né? Uhum. Mas agora não está. É nem aquele dedinho ardeu também? Não. Não tem nada espetando aqui. Não. Você tirou o curativo em casa, né? Não, não. Mas você tirou porque estava doendo, estava soltando. Ah, estava soltando já, né? Estava soltando. Você é ansioso. Fala a verdade. Ainda bem que deu certo. Ah, não. Você está bem sensível, assim, né? Nada, você não está doendo. Tá. Tem salvação, esse salve, não é? Tem, tem. Já vai lá. Fica boa e bonita. Só um tecido de cicatrização aqui que eu preciso tirar, tá? Aham. Tchau. Um tecido de cicatrização. Obrigado. Obrigado. Você deve ser uma pele embaixo, não é? Sim, formou uma pele. Mas agora eu já tirei também. Agora tá tudo certo. Só acabar de cicatrizar. Certinho. Ficou ótimo em dois dias. Maravilhoso. Maravilhoso. Dá para belezinha essa aqui.